Olá, estamos aqui no programa Minutos com a Livida, e nós vamos falar sobre prevenção de lerdorte relacionada à região lombar. Para a gente entender um pouco mais como fazer a prevenção de lerdorte na região lombar, nós convidamos o fisioterapeuta Pedro Rize para falar um pouquinho para a gente como é que a gente faz para se livrar da dor lombar, Pedro. Vamos lá, Milton. Milton, nós todos, a grande maioria aí, trabalha sentado. Acho que não tem ninguém que não tenha dor lombar, pelo menos em algum momento, né? Porque o problema é o seguinte, a posição sentada é um crime para a coluna, a gente sabe que é uma posição onde a gente comprime muitas estruturas, a gente deixa a coluna numa posição em desvantagem, então assim, a gente sobrecarrega demais a região. É ideal sempre fazer uma atividade física para fortalecer, ter uma atividade física regular para fortalecer essa região, né? Porque se a pessoa também não fortalece a musculatura que tem em volta da coluna, a coluna despenca, vamos dizer assim. A coluna despenca e a sobrecarga na coluna é demais. Aí a gente começa a ter não só a dor, como também ter aqueles distúrbios como a hernia, a protusão discal, uma série de problemas aí que, infelizmente, às vezes evoluem para uma cirurgia. Mas pensando em lerdorte, a gente tem que evitar ao máximo a posição sentada, só que trabalhando sentados. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para minorar e para diminuir, assim, o desconforto e as lesões que acontecem ali. Porque ficar sentado já causa uma compressão, é isso que você está falando. Ficar sentado já causa uma compressão e a gente joga a coluna numa posição quase de inverter. A coluna, ela tem algumas curvas. A gente acaba invertendo a curvatura da coluna porque a gente cansa, a musculatura cansa ao longo do dia, a gente começa a entrar numa posição meio que esparramada na cadeira. E aí a gente tem sempre que estar ajustando essa posição. E aí esses ajustes, a gente não consegue manter isso. Nem sempre a gente faz nem lembra. Quando eu vejo, eu fico um tempão sentado numa posição errada. Exatamente, o corpo cansa. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso aí. Primeiro, realizar pausas ao longo da jornada de trabalho. Então, como que é essa pausa? Para quem tem problema na coluna, e mesmo para quem não tem, tem que levantar. Para de trabalhar, levanta. Nem que for para ir até a copa pegar uma água, andar no corredor e voltar. Isso é uma coisa de um minuto. E às vezes você nem precisa parar de trabalhar. Você vai ler alguma coisa, você pode ler em pé, né? Com certeza. Você pode levantar para ler, né? Com certeza. Você pode realizar alguma atividade que você faria nessa pausa. Então, você pode levantar e caminhar um pouquinho. Isso já gera uma ativação da musculatura da perna, mas também da coluna. E aí a gente sabe, né? Que para prevenir alguns probleminhas, a gente tem que parar. O alongamento gera um relaxamento da musculatura. E essa movimentação, tanto de caminhar, quanto de mobilizar um pouquinho a coluna, a gente gera um influxo de sangue ali para aquela região. A gente limpa todo o lixo que é produzido ao longo do dia, que a gente fica sentado, que fica parado na musculatura. Então, a gente melhora isso aí e a gente relaxa essa musculatura. E de quanto em quanto tempo eu faço? Devo mobilizar minha coluna? Pausas aí, pensando no ambiente de trabalho, de uma em uma hora. Mobilizações pequenas, curtas, que sejam cinco minutinhos durante essa pausa, já é ótimo para a gente vascularizar, para a gente relaxar essa musculatura e para você conseguir trabalhar com o mínimo de tensão ali naquela região. E tem exercícios específicos para se fazer para isso? Tem. Tem alguns exercícios que eu vou mostrar para vocês, para a gente soltar um pouquinho essa musculatura e para a gente relaxar um pouquinho aí, ficar com menos dor e ficar com menos tensão ao longo do dia de trabalho. Tá ótimo. Então, vamos para a demonstração dos exercícios? Vamos lá, Milton. Então, você que está assistindo o programa Minutos com a Livida, acompanhe com a gente agora alguns exercícios para relaxar a coluna e para evitar a lerdorte da região lombar. Pessoal, lembrando, todo mundo que trabalha sentado, a primeira coisa a fazer numa pausa do trabalho é levantar. Eu vou ensinar para vocês dois exercícios para a gente trabalhar um pouquinho essa região da lombar. Primeira coisa, uma mobilização. Mão na cintura, exercício bem simples. A gente vai fazer uma circundunção dessa bacia e da coluna lombar. Exagera bastante os movimentos, mas de uma maneira leve. Se sentir dor, vai no limite onde você não sinta esse incômodo. A gente gira dez vezes para um lado, a gente faz a mesma coisa dez vezes para o outro lado. Sempre lembrando de relaxar essa musculatura. Vocês estavam sentados, acabou de levantar, relaxa um pouco, gira um pouco, solta um pouquinho essa musculatura. E lembra também que vocês precisam caminhar um pouquinho aí nessa parada da jornada. Segunda coisa é um alongamento. Então, alongamento bem simples da coluna lombar. A gente vai juntar os pés e vai relaxar o corpo para frente de maneira a esticar a parte de trás da nossa coluna. Solta o corpo, deixa os braços caírem em direção ao chão e deixa a cabeça cair relaxada. Não precisa fazer força em direção ao chão. Simplesmente deixa o corpo cair. Sente a região lombar relaxando um pouquinho e a gente vai contar trinta segundos nessa posição. Relaxa um pouquinho, deixa a musculatura aí entrar numa situação de relaxamento e a gente volta devagar. Você já caminhou, você já levantou, você movimentou sua pelve e você alongou sua lombar. Agora você está pronto para voltar para a sua atividade de trabalho.